Queridos amigos e irmãos, no próximo dia 11 de outubro, nós celebraremos os 50 anos do começo do Conselho Vaticano II. Com a celebração deste concílio, a Igreja Católica redescobriu que a transmissão da fé, entendida como encontro com Cristo, realiza-se mediante a Sagrada Escritura e a tradição viva da Igreja sob a orientação do Espírito Santo. É assim que a Igreja constantemente se regenera pelo Espírito. Deste modo, as novas gerações são apoiadas no seu caminho de encontro com Cristo no seu corpo, que encontra a sua plena expressão na celebração da Eucaristia. A centralidade desta função de transmissão da fé foi evidenciada nas últimas duas assembleias do Sínodo dos Bispos, quando se tratou da Eucaristia e depois quando se tratou da Palavra de Deus na vida e na missão da Igreja. Nestas duas assembleias dos Bispos, a Igreja foi convidada a refletir e a recuperar a plena consciência da dinâmica profunda que sustenta a sua identidade. A Igreja transmite a fé que ela mesma vive, celebra, professa e testemunha. Neste dia, começa lá em Aparecida, a Assembleia Nacional dos Bispos do Brasil, tratando exatamente da importância da Palavra de Deus na vida das nossas comunidades, na vida de cada pessoa, na vida do mundo, e com a preocupação de como transmitir esta Palavra hoje para o nosso povo. Esta consciência que nós temos de transmitir a Palavra, confere à Igreja empenhos concretos e desafios com os quais medir esta nossa missão de transmissão. É preciso amadurecer no povo de Deus uma maior consciência do papel da Palavra de Deus, do seu poder revelador e manifestante da intenção que Deus tem para com o homem, do seu desígnio de salvação. Por isso urge o maior cuidado com a proclamação da Palavra de Deus nas nossas assembleias litúrgicas e uma dedicação mais convicta à tarefa da pregação. É preciso uma atenção mais consciente e uma confiança mais firme no papel que a Palavra de Deus pode realizar na missão da Igreja, seja no momento específico do anúncio da mensagem da salvação, seja na posição mais reflexiva de escuta e de diálogo com as culturas. No último sínodo dos bispos, os padres sinodais reservaram uma atenção particular ao anúncio da Palavra às novas gerações. Os bispos diziam, Muitas vezes encontramos nos jovens uma abertura espontânea à escuta da Palavra de Deus e um desejo sincero de conhecer Jesus. Nos jovens, muitas vezes há um anseio grande para que esta Palavra possa alcançar seu coração. Esta solicitude pelo mundo juvenil implica a coragem de um anúncio claro. Devemos ajudar os jovens a ganharem confidência e familiaridade com a Sagrada Escritura para que seja como uma bússola que indica a estrada a seguir. Por isso, eles precisam de testemunhas e de mestres que caminham com eles e os orientem para amarem e, por sua vez, comunicarem o Evangelho, sobretudo aos da sua idade, tornando-se eles mesmos arautos autênticos e credíveis. Do mesmo modo, os padres sinodais apelaram também às comunidades cristais para que abram itinerários de iniciação cristal quais, através da escuta da Palavra, da celebração da Eucaristia e do amor fraterno vivido na comunidade, possam dar início a uma fé cada vez mais adulta. A nova demanda decorrente da mobilidade e do fenômeno da imigração que abre novas perspectivas à evangelização deve ser considerada porque os imigrantes não só têm necessidade de ser evangelizados, como podem também eles serem agentes de evangelização. A Assembleia dos Bispos, no último sínodo sobre a Palavra de Deus, chamou as comunidades cristais a examinarem até que ponto o anúncio da Palavra está na base da missão de transmitir a fé. Por isso, é necessário descobrir cada vez mais a urgência e a beleza de anunciar a Palavra para a vinda do Reino de Deus que o próprio Cristo pregou. Todos nos damos conta de quão necessário é que a luz de Cristo ilumine cada âmbito da humanidade, a família, a escola, a cultura, o trabalho, o tempo livre, os outros aspectos da vida social. Não se trata de anunciar uma palavra anestesiante, mas desinstaladora, que chama a conversão, que torna acessível o encontro com Ele, através do qual floresce uma humanidade nova. A transmissão da fé não se faz só com palavras, mas exige um relacionamento com Deus através da oração e da própria fé em ação. E nesta educação para a oração é crucial a liturgia, com o seu papel pedagógico, no qual o sujeito que educa é o próprio Deus e o verdadeiro mestre da oração é o Espírito Santo. A Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, dedicada à catequese, tinha reconhecido como dom do Espírito para, além do florescimento em número e dedicação dos catequistas, a maturidade registrada nos métodos que a Igreja soube desenvolver para implementar a transmissão da fé e permitir aos homens viver o encontro com Cristo. São métodos de experiência que envolvem a pessoa humana, métodos plurais que ativam de modo diferenciado as faculdades do indivíduo, a sua inserção no grupo social, as suas atitudes, as suas dúvidas e procuras. Para evitar o risco de dispersão e de confusão inerente a uma situação assim tão diversificada e em constante evolução, o Papa João Paulo II recolheu, por aquela ocasião, um exemplo dos padres sinodais e fez dele uma regra. A pluralidade dos métodos na catequese pode ser um sinal de vitalidade e de genialidade se cada um destes métodos souber interiorizar e fazer sua uma lei fundamental, que é aquela da dupla fidelidade a Deus e ao homem, numa mesma atitude de amor. Sempre aquele sínodo dos bispos tinha como grande preocupação o de não perder os benefícios e os valores recebidos de um passado marcado pela preocupação de garantir uma transmissão sistemática da fé, integral, orgânica e hierárquica. Por esse motivo, o sínodo relançou dois instrumentos fundamentais para a transmissão da fé. A catequese e o catecumenato. Graças a eles, a igreja transmite a fé de forma ativa, semeando-a nos corações dos catecúmenos e dos que frequentam a catequese para fecundar as suas experiências mais profundas. A profissão de fé recebida pela igreja, que chamamos de tradício, germinando e crescendo, garante o processo catequético, é restituída, isso é redício, é enriquecida com os valores das diferentes culturas. O catecumenato transforma-se assim no importante centro de incremento da fé católica e de renovação da vida eclesial. A transmissão da fé, o grande desafio, que não é impossível realizar a partir das grandes lições do passado, mas ao mesmo tempo com coragem de olhar para frente para que nós possamos transmitir não só ideias, mas transmitir a paixão por Jesus, transmitir o amor pela própria pessoa de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.